E hoje, Flávia, a gente resolveu te surpreender, porque tu é um ótimo filho E eu acho que tu merece muito, 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 muito Não é trolado Salve, salve, família linda E aí, tropinha Gente, o vídeo de hoje é o vídeo mais especial aqui do Novo Rosa Ele é muito especial, né, Lara? É um vídeo, assim, gente, que a gente esperou muito tempo E a gente batalhou muito E a gente vai surpreender quem? O Flávio, né? O Flávio, gente, a gente vai surpreender ele Porque ele tem sofrido muito ultimamente aqui no canal O mais trollado, né? Ele é o mais trollado, ele é o que passa mais vergonha E eu acho que ele merece muito esse prêmio E esse prêmio é todo dele Gente, ó, a Lara resolveu aparecer nos vídeos Agora, essa garota, ela é muito tímida, gente E ela disse que vocês não gostam dela Não, tipo, não é timidez É que eu sou em vergonha Não é a mesma coisa Não é timidez, é vergonha, gente, ó Então, se tu chegou aqui agora Tem que ficar bem pertinho da gente Vem fazer parte da nossa família Porque o nosso canal mostra a nossa realidade, gente Somos uma família brasileira, normal É brasileira, né? É, né? Portuguesa Somos uma família A gente leva uma vida totalmente normal Que tem problemas Que, né, gente A gente é doido Mas a gente se ama muito E amo muito vocês Então, deixa o teu like Te inscreve no canal Compartilha esse vídeo com alguém Me segue no Instagram E o teu Instagram? Me segue Gente, a gente já tá aqui no quarto Tá os dois preguiçosos ali, ó Porque eles são os é preguiçosos, gente Vivem no ar-condicionado Não vivem? O quarto é deles O quarto é deles O quarto é deles Netflix é deles Tudo é deles E o Flávio agora Nem sabe o que vai acontecer Então eu vou mostrar eles pra vocês aqui E vamos ver qual vai ser a reação dele, tá? Eu espero que seja uma reação especial Porque é uma coisa muito especial E ele nem imagina, gente O que eu vou falar pra ele agora Então, bora lá Gente, olha a realidade de pai e filho Em plena... Hoje, que dia é? Quinta-feira Ó, os dois ali Ó a produção, gente, ó E o Flávio, preguiça Só quer saber de Instagram E dessa vez o Instagram dele vai ser o certo, né? Fala aí teu Instagram É... Daquela vez que tu botasse Flávio Eu botei errado Ó, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Não sei se vai aparecer Pera aí, vamos mostrar o Instagram dele Esse aqui é o Instagram dele, gente Porque tá rolando vários Instagrams fakes do Flávio, gente Então... Essa foto aí de... Com essa máscara Por que foto com máscara? Eu boto a tua foto aí, bonitão Ó Morri Lição de moral no meio do vídeo Ó Não, mas ó Amor, ó Amor A gente decidiu uma coisa E hoje, Flávio A gente resolveu te surpreender Porque tu é um ótimo filho E eu acho que tu merece muito, 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 muito Ok Não é trollagem Ó Não é trollagem Não é trollagem, filho A gente vai... Deixa eu pegar aqui atrás Pera aí A gente vai te surpreender, gente, ó Com isso É a placa do YouTube de um milhão? A placa do YouTube de um milhão, ó É sério? Ó É toda tua É feita de ouro mesmo Olha só Vamos abrir pra ver? Vamos, vamos O que que tu achou? Olha aqui, o que que tu achou desse presente? Magnífico Vamos abrir, gente, então Ó, ele vai abrir agora Magnífico? É sensacional! Gente, ó Calma! Calma! Ó, o presente é dele, tá? É pra ele? É pra ele Tira a mão Tu também É o teu sonho, meu amor Por que que tu vai ajudar pra ele? Porque ele merece Ele merece muito Muito O que que eu tenho que fazer? Primeiro você tem que ler a carta ali, ó Você acha que eu leio? Vai Eu vou ler Não é inglês, é português É português Ó Seu legado é maior que Vancouver É maior que Veneza E até maior que Las Vegas Você atingiu a marca de um milhão de inscritos Talvez você tenha sonhado com este dia Ou nunca tivesse imaginado que chegaria aqui Tendo ou não sonhado com isso Não há como explicar a satisfação de descobrir Que sua criatividade, suas ideias e sua voz Falam para um milhão de pessoas no mundo todo E o filho Por causa da tua mãe, né? Ele também Ele também É claro que fazer a diferença na vida de tanta gente Já é um prêmio e tanto Mas o seu trabalho nos orgulha tanto E o escrito Você não suspendeu Seja sempre ousado Sonho alto E nunca pare de criar Adorei Nós Você é a inspiração para tudo que fazemos Dá beijo de pai E gente Esse é o sonho da nossa vida O sonho da nossa vida e da nossa família Era um sonho que foi realizado, né? Era um sonho Olha, é um sonho Esse você vai tomar conta do nosso amuleto, hein? Abre, filho Ah, que linda Nossa, gente Olha que linda É, gente Assim, sem brincadeira Esse era o nosso sonho mesmo Olha, gente Mano, o meu olho brilha, mano Dourada Dourada O Flávio O Flávio quer derreter a placa Se ela fosse de ouro A gente já parava de trabalhar agora Morri Ela é símbolo É prata Mas de diamante É de diamante, né? E, gente Eu estou muito emocionada Sério Vocês não têm, assim, noção A Isa está emburrada aqui, ó Porque eu dei a placa pro Flávio Ó Mas a placa é pra todos nós Ela já tem a placa da família Ela já tem a placa dela A Isa é muito importante nessa conquista também, galera Ela também é muito importante nessa conquista, gente Eu estou muito, muito emocionada, olha Muito, muito, muito emocionada Eu não sei se o Flávio ficou tão feliz Eu acho que ele queria derreter a placa Queria mesmo Nós estamos todos felizes A gente está muito feliz Mas a gente deve a vocês, gente Esse prêmio aí, ó A família Novo Rosa É pra vocês É por vocês E é porque vocês nos ajudam Vocês seguem a gente Vocês fazem parte de todo esse sonho E rumo a 10 milhões de inscritos, gente, ó Uh, gente Estamos juntos nessa caminhada, hein? A gente está muito feliz A gente podia fazer uma festa pra abrir a placa Mas eu resolvi surpreender o meu filho Porque ele é muito especial Então, a gente vai sempre acompanhar Pra ver se ele está cuidando bem Vai deixar a pendurada certinha Está sempre passando um paninho É Porque ela tem um espelho, tá? Agora, a gente vai lá embaixo Colocar a placa E vocês vão junto comigo Pra gente se despedir, tá bom? A gente vai lá Você é o dono dela Vai cuidar dela Porém, ela vai ficar no nosso cenário Eu paguei essa plantinha Bora lá, gente Colocar ela no lugarzinho dela Gente, a gente já colocou aqui, ó Aqui ficou Aqui, geralmente, era o nosso antigo cenário E aqui tem duas plaquinhas, ó Tem do Novo Rosa Kids Que era o nosso canal Kids, né? Que, infelizmente, o YouTube, né? Acabou com os canais Kids Mas a gente ainda vai fazer lá Lá vai ser o canal do Flávio, gente E é o Família Novo Rosa E o Flávio vai assumir aquele canal, tá? Esse aqui é do Novo Rosa Nossa de 100 mil E essa aqui é a tão esperada de um milhão Gente, olha isso O que tu achou, filho, dessa placa? Linda, muito Linda E o que tu tem que dizer pro pessoal? Adorei, gente Muito obrigado Olha a minha filha Olha a minha filha Cara, achei muito bonita, gente E você está emocionada? Estou E tu gostou do presente? Amém E que... O Novo Rosa E tu vai assumir o outro canal, né? Eu vou E voltando agora ao assunto Será que tu vai passar de ano? Aí, outra coisa, nega Reforçar Aquele videozinho lá Está batendo 20 mil likes Que ele ia pintar o cabelo de rosa, hein? Gente Tem um vídeo Que a gente gravou Que eu vou deixar aqui na descrição Quando eu coloquei a câmera Que se batesse 20 mil likes Ele ia pintar o cabelo Todo de rosa Então tem que correr na descrição Aqui a gente fala e nós cumpre É Ah, é A gente fala e cumpre E ele vai pintar o cabelo de rosa E a gente vai gravar pra vocês, ó Então quem quer que ele pinte o cabelo de rosa O garoto está afogado com a foto Ele não consegue, gente Olha, gente Estou emocionado Ele está Ele está, gente Ele arrotou Ele arrotou, gente Agora Que feio Está arrotando Gente, eu estou aqui com uma espirração Mas esse foi o vídeo Eu surpreendi meu filho Gostou de ser surpreso, filho? Gostei E quando que vai assumir o outro canal, filho? Brevinho e logo Hã? Brevinho e logo Brevinho e logo, gente Vocês entenderam? Então o vídeo foi esse A gente vai se despedir de vocês aqui Eu e Flavinho A gente ama muito vocês Vocês são nossa família Né, Flavio? Exatamente E a solteirece, como é que está? Estou solteiro, estou na pista Estou na pista, gente Onde lá Quem ia usar para esse garoto Que ele não está na pista, não Gente, a gente ama muito vocês Eu espero que vocês tenham ficado felizes Com a nossa conquista Com o nosso marco E é isso, né? Um beijo e tchau O que é parecendo? O que é parecendo?